Banho de mar pra beira, vamos vender E independente de qualquer coisa, a gente fica muito feliz Satisfeito de ver que o samba está presente em qualquer situação Entendeu? Depois que o rapaz me convidou, o Caleb Eu fui dar uma olhada nos desfiles, você sente arrepiar o braço É uma parada muito bacana, o samba está presente, está vivo É emocionante, é muito bacana E espero que a gente possa contribuir de alguma forma aí Prestando a nossa obra de arte pra vocês Beleza? Qualquer coisa, damos aí aquele abraço Salve o samba! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta, canta, canta! Canta, fumando! É a primeira vez que eu vou fazer parte do carnaval virtual Eu fiquei muito honrada com o convite e surpresa do Felipe Pra poder desfilar no Monarcos do Samba Pelo trabalho ser reconhecido, isso é muito importante E acredito que vai ser muito legal me ver sendo representada por uma boneca Acho a iniciativa fantástica E é bom que a gente tem carnaval o ano todo, né? Beijo! Fiquei muito feliz quando recebi o convite pra ser madrinha de bateria da Monarcos É uma honra, é uma felicidade imensa poder participar desse trabalho A Monarcos já vem fazendo um ótimo trabalho lindo nos desfiles anteriores Não vai ser diferente nesse Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e vamos arrasar! Tô aqui para agradecer a duas pessoas maravilhosas Felipe Santana e Jorge Santana Obrigada pela minha figura no Monarcos do Samba Agradeço a todos que fizeram esse lindo trabalho E espero que dê tudo certo amanhã E com certeza vai dar Eu estou muito feliz, muito obrigado Espero que a gente consiga executar todos os nossos planos, né? E tenho certeza que o desfile vai ser impecável Agradeço, um beijão Valeu!